Bem-vindos de volta a Top Risks 2024. Seu negócio está preparado? Você sabe quais são as maiores questões discutidas entre executivos e nas reuniões de conselhos de administração ao redor do mundo? Para quais cenários de riscos os executivos das maiores empresas estão se preparando? Eu sou Davi Calas, presidente nacional da ANEFAC, e nesse painel do 26º Congresso ANEFAC, intitulado Top Risks 2024, Adaptação a Mudanças Climáticas, Impactos Financeiros e Tecnológicos, Como Definir Estratégias de Mitigação, vamos fazer uma análise sobre os principais riscos corporativos para o próximo ano e para a próxima década sob a perspectiva coletiva de líderes de luxo brasileiros. Eu tenho o prazer e a honra de convidar aqui então para esse painel Marco Antônio Fujihara, sócio fundador da Infrapar Sustainability e criador de Oliveiras. Viviane Bauer, sócia na BDO, presidente na 5ª Sessão Regional do Ibracom, onde eu tive o prazer de estar presente. E Nelmar Arbeck, sócia da KPMG Brasil and Americas. Por favor, podem se sentar. Alô, bom, todos aqui, né? Então, prazer estar aqui com vocês de novo. Apresados, grande honra, prazer estar aqui. Gostaria então de começar esse painel e já convido todos a enviar questões pelo aplicativo. Fujih, vou começar com você, com uma pergunta para a gente aquecer os motores sobre mudanças climáticas. Em que pé que a gente está em relação a isso? O que se sabe, o que é mito e qual que é o panorama atual de mudanças climáticas? Bom, é tenebroso. Eu acho que a gente passou dos limites. Eu acho que a gente tinha um limite determinado com um grau e meio de temperatura, passou desse limite. Mudanças climáticas é uma coisa que todo mundo está vendo no dia a dia. O calorão que a gente teve, a chuva maior, o litoral. Enfim, mudanças climáticas é um fato, já não é uma hipótese científica. O problema é que essa hipótese científica, a cada dia que passa, ela se comprova mais. E se a cada dia que passa, ela se comprova mais, como é que a gente, aqui nesse planetinha, se comporta diante disso? Eu acho que essa é a grande questão. Ainda existem muitos celeumas. Muitos, eu não diria. Mas existem alguns celeumas que... Tem gente que acredita que a Terra é redonda. Tem outros que acreditam que a Terra é plana. Mudanças climáticas, eu acho que tem gente também de um lado e de outro, mas os efeitos dela estão no nosso dia a dia. A gente não precisa elencar todo o processo e tudo o que está acontecendo. Esse ano a gente vai ter uma safra mais frustrante do que os outros anos, porque está seco no centro-oeste. E por que está seco no centro-oeste? Porque a gente tem um fenômeno chamado Aninha, a gente tem fenômenos climáticos que afetam essa coisa. Então, eu acho assim, e como é que a gente, enquanto pessoas, e a gente, enquanto empresa, se prepara para isso? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas o mais importante, o primeiro passo é ter alguma ação. Eu entendo que a pior coisa é a inação, é a falta de ação. Então, eu acho que a gente precisa ter alguma ação. As empresas já estão muito conscientes desse processo. Ainda mais agora, que você tem que reportar nos contábeis da vida, tudo o que você faz disso e tal. Eu acho que a gente tem aí um caminho a percorrer e as empresas precisam entender, não precisam entender nada, elas já entenderam que elas precisam agora dizer como é que faz as coisas. Existe todo um movimento no mundo chamado Net Zero, que na verdade é como é que as empresas chegam a emissões zero. Eu tenho visto ele em reportes sobre isso, acho que vocês também. O problema é que ninguém diz como. Todo mundo fala, eu quero ser Net Zero, mas ninguém diz como chegar lá. Então, é muito frágil essa postura das empresas. E as empresas, cada dia que passam, se tornam mais frágeis, porque elas não contam para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus acionistas, o que elas devem fazer. Essa semana saiu uma notícia que eu achei o máximo. Um grupo de velhinhas da Suíça, acima de 65 anos, não sei se vocês viram, entraram na justiça contra o governo suíço, porque o governo suíço não estava fazendo nada com relação a mudanças climáticas. Sabe o que aconteceu? As velhinhas ganharam. Que ótimo. Então, as velhinhas de 65 anos estão ensinando ao governo suíço que existem mudanças climáticas. E não ganharam na justiça suíça, na justiça europeia, o que é bem pior. Então, esse tipo de coisa, que é uma ação de um grupo de senhoras, na verdade, fazendo uma ação contra um governo sobre isso. Isso se chama litigância climática. E a litigância climática, cada dia que passa, vai aumentar mais. Eu adorei essa história da Suíça, porque eu peguei aquele monte de velhinha com cartazes. É o máximo. Então, é um pouco isso. Eu queria ficar falando muito sobre isso, mas eu acho que é só esse exemplo que já dá a noção exata. Muitas empresas, por exemplo, a Shell, tem processos dos acionistas contra a gestão da Shell, por falta de ação em mudanças climáticas. Muitas empresas estão tomando muito poucas providências em relação a isso. E se a gente não tomar cuidado, essa coisa vai virar uma bola de neve. Exatamente, é uma bola de neve, porque vai vir um efeito contrário muito grande. E eu acho que a gente já está sentindo isso. Por enquanto é só, depois a gente papeia mais. Está ótimo, está ótimo. Obrigado. Vou aproveitar, já que você falou que está vindo uma bola de neve, e perguntar para a Viviane, o que essa bola de neve vai fazer com as empresas? Quais são os impactos disso tudo nas empresas, nas operações, tecnologias? Eu acho que, como o Marcos comentou, tem essa questão da regulamentação. Então, isso acaba sendo importante, porque força. Existe ali uma obrigatoriedade de você começar a olhar para aquilo de outra forma. E eu também acho super curiosa essa história dos relatórios Net Zero, porque muitas empresas falam, vou ser Net Zero em 2050, só que elas nem fizeram o básico, que é o inventário de gases de efeito estufa. Então, você fala, como que você vai ser Net Zero se você ainda nem fez a medição para saber o quanto que você está emitindo, e o quanto que você precisa fazer de redução e mitigação para realmente ser Zero. E eu acho que esse é o principal, acho que tem essa questão do monitoramento. Então, as empresas precisam se conscientizar e precisam implementar controles que realmente, de forma efetiva, façam o levantamento dessas informações para poder criar ali, avaliar os riscos e criar as medidas necessárias para assumir esses compromissos. E, recentemente também, teve outras empresas que estão sendo questionadas sobre esses compromissos. Então, à medida que você assume esse compromisso publicamente, sem ter o como fazer, você vai ser cobrado. Então, vai ser cobrado pelos reguladores, vai ser cobrado pelos consumidores, porque isso também é importante. O padrão de consumo das empresas, das pessoas, tem que mudar. E não é simplesmente para salvar o planeta. Eu acho tão bonito as pessoas falando, tem que salvar o planeta. Não, a gente tem que salvar a gente. O planeta vai sobreviver sem a gente. O planeta já sobreviveu outras vezes e passou por muitas mudanças ao longo do tempo sem os humanos. Então, é uma questão de ser humilde realmente, de voltar para a escola, entender todas essas questões. Por que antigamente a gente falava em aquecimento global e agora a gente está falando de mudanças climáticas? Então, as pessoas às vezes nem se questionam por que dessas pequenas mudanças. Porque não é só o aquecimento global, são outras questões. Tem lugares que estão ficando mais frios, tem lugares que estão ficando mais secos. E isso tem um impacto econômico gigantesco. Então, as empresas precisam olhar para isso, para o seu negócio, para identificar esses riscos e tomar as medidas cabíveis ali para mudar a direção dessa bola de neve. Perfeito. Medidas cabíveis. Neumara. O que são as medidas cabíveis? Como é que a gente se prepara? Como é que a gente mitiga esses problemas? Bom dia a todos. A gente já entrou de solo aqui, mas é porque a gente já estava conversando lá fora e o assunto é sempre tão interessante. Então, eu vou começar pelo final aqui dessa fala, que é... Como é que começa? Qual é a primeira medida cabível? A primeira medida cabível é, de fato, entender como é que essa mudança contextual vai afetar o negócio. porque a gente tem um... A gente vem de uma etapa onde os negócios, os líderes e os executivos, e nós que apoiamos executivos e líderes na tomada de decisão, a gente vem de uma época onde eles reconheciam publicamente que entendiam o problema. Mas isso é muito diferente do que você olhar, de fato, para o seu negócio, a cadeia de negócios onde você está, e fazer um exercício, aplicar a sua mente, a mente do seu conselho e dos seus executivos, para entender onde é que esse negócio, vou pegar mudanças climáticas, vai realmente te afetar. E isso depende do setor, depende do tamanho, depende do seu posicionamento, depende de em que mercado você quer atuar. Essa análise e os próximos passos que têm que ser feitos é diferente. Então, por exemplo, o professor falou sobre o agro. O agro, ele está... Nós temos uma grande ação do agro, um crescimento ali no Mato Piba, que se você comparar isso com o mapa de seca por mudanças climáticas da próxima década, é onde vai ser a região mais seca do Brasil nas próximas décadas. E a gente já pode fazer muito pouco em relação a isso, porque mudanças climáticas, tudo o que a gente fizer aqui nas próximas décadas é para prevenir mudanças ainda maiores nesse sistema que saiu do equilíbrio, que demorou 4,5 bilhões de anos para entrar em equilíbrio, e por emissões excessivas saiu do equilíbrio, além de desmatamento, além de várias coisas que aconteceram no planeta. Então, a gente está, humanas ou não, dependendo da opinião, mas a gente está num momento onde esse contexto, onde a gente construiu as nossas relações sociais, ambientais e econômicas, mudou. E a gente, como líder ou trabalhando junto à liderança das empresas, precisa fazer esse exercício. Acho que esse é o primeiro grande exercício, e ele não é óbvio, ele é difícil. Você precisa falar com especialistas, você precisa pensar na sua cadeia de fornecedores, na sua cadeia de valor, como você nunca pensou antes, porque antes você comprava lá do fornecedor mais barato no leilão online, e agora não é só isso, porque esse daí pode ser que, por uma série de circunstâncias, rapidamente saia do jogo. Então, você precisa saber muito mais sobre a sua cadeia de fornecedores. A segunda, acho que só para complementar aqui mais dois pontos, o segundo, acho que movimento importante, é que existe, de fato, como a Viviane estava falando, uma mudança importante no contexto das regulações. Se você está dentro de uma empresa listada na CVM, você tem hoje, claramente, uma regulação que pede relatórios onde você explica como mudanças climáticas afetam seus negócios, não só nas suas operações, mas na sua cadeia de valores. Isso é uma nova regulamentação. Daqui a dois anos, ela vai ser obrigatória para empresas listadas. Então, a gente não está mais só falando das grandes listadas, a gente está falando das grandes listadas e da sua cadeia. Então, se você hoje é parte dessa cadeia, prepare-se. Ou quem vai te preparar? Quem vai te ajudar? Se você não é lá exatamente a empresa listada. Então, esse é o segundo momento, é entender, se você opera como exportador ou na cadeia de um exportador para o mercado europeu, alguns setores a gente já sabe, como mineração, fertilizantes, a gente já sabe que essas informações vão ter que ser apresentadas. Mas agora vem os próximos setores. São seis blocos de setores. Eles já anunciaram isso há dez anos atrás. Então, se você está na cadeia de uma empresa exportadora, tem nova regulamentação para falar sobre o impacto de mudanças climáticas na cadeia. Então, você que achava que é uma empresa média brasileira, estou lá muito tranquilo, não tem nada a ver com isso, ou ninguém fala do Brasil, vamos deixar para depois, pense de novo, porque não é mais assim a realidade. Então, entender que esse marco regulatório mudou e que isso significa sistemas de compliance, governança, significa ter indicadores de qualidade dentro da sua empresa para reportar sobre isso é um segundo passo muito importante. E aí vou finalizar com um terceiro, que eu acho que é óbvio, às vezes a gente não pensa, mas isso tudo significa que a gente tem que se conectar com a conversa que vocês estavam tendo de manhã, a gente estava ouvindo o Rafael, significa que a gente tem que pensar em reformatar. A liderança tem mais um tema que é avassalador na sua agenda, que vai definir acesso a mercados, vai definir acesso a capitais, vai definir uma série de coisas, então ela precisa se reeducar, se repaginar, se repensar, e estar aberto para essas discussões. Então, se a gente continuar com a liderança conectada sempre com a velha rede com que ela se conectou e que funcionou muito bem, nesse novo contexto, é muito difícil imaginar que isso vai continuar ajudando a desenhar os próximos passos. Entendo. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo da sua fala, Neumara, você tem os dois caminhos, você tem pela dor e pelo amor. É um jeito poético. Mais bonito. De falar exatamente isso. Quer dizer, a regulamentação vem vindo e não é porque os investidores abraçam árvores, é porque eles estão fazendo gestão de risco do portfólio deles. A realidade tem um risco físico real, que é de responsabilidade da liderança aprender a lidar com isso. Então, tem uma imposição. E pelo amor é perceber isso antes e não deixar ser pego, acho que despreparado. E algum benefício, eventualmente, de longo prazo, seja algum benefício de fato financeiro ou um benefício em termos de reputação e, consequentemente, de ganho de mercado. Está certo. Deixa eu aproveitar aqui e fazer outra pergunta. Prometi que eu quero atrapalhar o menos possível o que vocês conhecem. A gente vê algum caminho no sentido de uniformatizar, uniformizar a forma como isso é medido, reportado, gerenciado? Graças a Deus, não. Cada setor é uma coisa. Eu vou contar dois exemplos para você. Primeiro exemplo, a gente fez um trabalho com uma empresa que exporta nuggets de frango. E a gente, o cliente dessa empresa de nuggets de frango, queria saber quanto emitia de carbono desde o galinheiro até o nuggets de frango chegar na Holanda. E a gente teve que pegar toda a cadeia, eu estou falando do cliente, não é nem do fornecedor. A gente teve que pegar desde a galinha, lá em Santa Catarina, colocar no caminhão, o caminhão leva para o frigorífico, o frigorífico e tal. Enfim, a gente teve que medir as emissões de carbono do nuggets desde o pintinho até o nugget chegar na Holanda. E por que você fez isso? Porque o cliente falou, se eu não fizer isso, eu não compro. Então, você não vai ter um padrão disso. Isso é um primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu vou te dar, a gente está trabalhando agora, num projeto com o Banco Mundial, de trabalhar um plano de investimentos em pequena escala em alguns municípios. Tem o município do Mato Grosso, que eu não vou citar o nome, mas é um município de 20 mil habitantes, que teve uma seca profunda e teve uma falência das lavouras em volta desse município. Bom, qual foi o primeiro passo? Acabou fechando a padaria do município, fechando o açougue, fechando o comércio do município que vivia na agricultura. Se você teve um impacto na agricultura, o município quase que entrou em declínio em função da falência do processo agrícola. Então, veja, a mudança climática não é na agricultura, ela acontece em tudo. E você não vai ter um padrão, desculpa, eu sou engenheiro, então eu não sou contador. Então, para mim, não tem padrão. Para mim, tem um processo produtivo que eu vou ter que entender a cada passo desse processo. A regulação, como ela disse, eu acho que fundamental, vai vir, claro. Hoje, por exemplo, já está em vigor uma regulação que se chama Cambam, que é a quantidade de carbono emitido no seu produto antes de entrar na Europa. A indústria siderúrgica, por exemplo, hoje já assina um documento dizendo quanto que o aço brasileiro emite de carbono. E quando ele chega na Europa, tem uma continha que diz se o Brasil emitiu 10 e aqui a gente emite 5, então você tem que pagar a diferença. Isso se chama barreira não tarifária. Então, você vai ter uma série de mecanismos dessa natureza que não dá para dizer que esse único standard vai ser importante. Então, eu entendo que cada setor vai ter o seu foco. Olha, eu vou ser mais complicado. Não é nem cada setor, cada cliente vai querer de um jeito treco. Vai ser uma maluquice para as empresas exportadoras, eu entendo. Porque elas vão querer uma padrão de regulação. O CVM não conseguiu até hoje regular carbono no Brasil faz 20 anos. Então, eu acho que não. Graças a Deus, a gente vai ter que ter padrões em diferentes setores e diferentes clientes. Esse mesmo cliente que pediu as emissões no Dangats, lá na Holanda, está pedindo outras coisas para a carne bovina, por exemplo. O que é diferente do que ele pediu para o Dangats. Quer falar, Viviane? Só deixa eu complementar. Tem uma questão importante por trás dessa conversa, que é como é que se definem as metodologias que vão ser aceitas para cada setor, para cada exportação, importação. Mesmo a questão do desmatamento, a rastreabilidade, que agora é parte da regulamentação europeia para exportadores e afeta o nosso agro, mas a nossa carne e todos os seus derivados, o agronegócio brasileiro pensando grande, toda a cadeia do agro, mas não somente. Qualquer setor que possa ter conexão com o desmatamento ou foi reconhecido globalmente como tendo esse potencial, tem que apresentar dados de rastreabilidade. Mas existe uma discussão interessante que é como é que se define o que vai ser medido. Quem que define? Então, o Brasil hoje, existe uma... Posso dar o palpite rápido? Quem define é o cliente. Então, quem vai comprar, o cliente nesse sentido. Então, eu acho que sim. E tem essa... Existe uma conversa entre os clientes, por exemplo, europeus, de que vão aceitar contabilidade de carbono de uma certa forma. E a gente, Brasil, conhecendo a nossa realidade, a gente propõe que eles também pensem em outros aspectos que, quando você é um europeu, você não pensa. Então, tem uma discussão sobre standards. Tem uma discussão, mas se a gente quiser vender, a gente vai ter que se... Vai ter que se adaptar ao que o produtor quer. Se a gente quiser vender, se adapta ao que o freguês quer. O freguês tem sempre razão. É, mas acho que a regulamentação nesse sentido é importante para tentar trazer uma certa uniformidade. E, claro, que não vai ser no ano 1 de adoção que a gente vai ter tudo... Tem uma curva de aprendizado. A Neumara trouxe esse ponto das empresas da CVM, mas, realmente, não são só elas. Então, a gente tem conversado com os clientes e muitos não perceberam que, olha, você é uma securitizadora, você está dentro da regra da CVM também. O Bacen também. Então, assim, se você está dentro da cadeia de fornecimento, isso também pode te afetar. Então, são assuntos que a regulamentação, ela começa claramente pelas empresas maiores, porque tem uma estrutura de governança, estão mais bem preparadas, mas as demais, as que dentro do ecossistema se relacionam com essas empresas de alguma forma, elas também vão ter que entrar na dança, inevitavelmente. Aí, quanto à questão da padronização, eu acho que é um caminho. Então, toda essa criação de um órgão internacional que começa a regulamentar, trazer cadernos específicos setoriais para tentar endereçar essas particularidades. Mas aí você vai ter realmente uma metodologia, digamos, única que vai ser adotada. Então, aqui no Brasil, daqui a dois anos, então parece muito tempo, mas dois anos passa assim. Daqui a dois anos, todo mundo, todas as empresas reguladas, pelo menos, vão ter que estar fazendo essa norma, aplicando essa norma. Eu só queria dar um pitaco na sua conversa. Os governos têm interesse em estandarizar ou eles têm interesse em não estandarizar para manter uma barreira não tarifária? Para manter o quê? Uma barreira não tarifária. Então, eu vivi muitos anos na Europa e acompanho muito essa discussão dos dois lados. A Europa, dez anos atrás, regularizou muito das operações industriais do continente e foi fazendo acordos com as associações empresariais para chegar a estándares que, na época, a tecnologia permitia eram aceitáveis. Depois que isso foi sendo regulado dentro do continente, as próprias associações empresariais disseram, bom, mas agora você não pode comprar de outros com outro estándar operacional. Então, do ponto de vista da lógica empresarial, ela não é considerada uma barreira comercial porque ela é uma equalização de estándares. Então, se eu tenho que gastar mais para ter uma operação, vou chamar mais limpa, e isso na Europa custa mais, porque a matriz energética é outra, é muito mais complicado resolver essa conta, mas se eu vou investir e ter um produto que eu coloco no mercado que eu tenho um custo maior para estar nesse estándar, as autoridades não podem permitir a compra de produtos similares com completamente outro estándar de produção. Então, assim, para mim, tendo acompanhado isso, é muito lógica a discussão, apesar de que os brasileiros se protegem, na minha opinião, atrás da discussão de que isso é proteção de mercado. Então, mas eu queria... Desculpa, mas só para terminar, lembra da época do movimento da qualidade? Foi a mesma coisa. Começamos a ter estándares de qualidade dentro de todos os setores industriais. Quem não queria entrar falava, não, isso não é para mim, isso é para o outro, eu não vou entrar. Só que a qualidade, você não colocava isso em uma barreira tarifária. Vou te dar um exemplo. Existe um grupo na Europa que chama Clean Steel ou alguma coisa do tipo, que é um grupo de siderúrgicas que falam, o nosso aço aqui é muito mais bacana que o aço chinês, que o aço brasileiro. A gente tem muito menos emissões, porque a gente faz aço de maneira limpinha. Então, o nosso aço tem que pôr uma barreira não tarifária no aço chinês e no aço brasileiro, porque senão eu não consigo produzir limpo. Então, isso é uma barreira não tarifária que o setor industrial colocou, que o governo topou e que a gente está olhando de base para esplêndido. porque aí o que vem aqui? Ah, não, então a gente precisa bater as nossas alíquotas porque a gente não consegue exportar. Olha que maluquice, a lógica econômica de exportação e importação, a lógica não é de standard, a lógica de importação e exportação está ligada sempre a uma barreira que um setor quer fazer ao outro. E aí, isso vai bater, não na siderúrgica, vai bater em toda a cadeia siderúrgica de fornecedores, de clientes e tal. Então, na minha percepção, os standards vão vir, certamente vão vir, vai ter o sistema ISO da vida que vai criar, se você vai aceitar ou não é outra coisa, mas o que vai impor a vontade política vai ser os governos que dizendo, isso é uma barreira, eu preciso colocar uma barreira não tarifária para proteger o meu produto. Então, certamente, as barreiras não tarifárias vão ser mais importantes que os standards a curto prazo. eu estou tentando raciocinar, porque os standards vão vir, você tem toda a razão, a regulação vai vir, só que até lá a gente vai arrumar um monte de problema no meio do caminho. Então, eu fui presidente global da GRI, da Global Report Initiative, que define os standards para os relatórios de sustentabilidade. São processos globais que envolvem empresas, especialistas, auditores, do mundo inteiro, sindicatos, inclusive, e só governos que não podem participar, de grupos que discutem a exaustão. Quem já participou da formulação de standards sabe, aí coloca o documento para discussão pública. Os standards, eles são lançados como aprovados depois que a sociedade ou vários grupos já têm, estão muito maduros, já estão muito convencidos que aquilo é a forma certa de abordar um tema. Todas as delicadezas são consideradas até que aquele documento seja aprovado. Eu costumo dizer que quando o standard sai, a gente está com o retrovisor do carro olhando para o passado. O standard não olha para o futuro, ele arruma coisas que a gente já tem um acordo que a gente já entendeu mais ou menos como funciona e vai para o passado. Então, sempre tem discussões novas que os standards não cobriram por causa disso, porque você demora um tempão lá, o dia que ele sai aqui, a discussão sobre o standard começou cinco anos atrás. Já acabou. É, então, eu entrei em uma discussão muito interessante semana passada, a gente estava ajudando um proprietário de terra, ligado a uma empresa, uma propriedade ligada a uma empresa, a entender quanto de carbono aquela propriedade de captura. Então, eles têm uma metodologia que foi desenvolvida com uma universidade, testaram essa metodologia, a gente foi verificar. E o professor que estava apresentando, da Unesp, estava explicando que a metodologia global, o standard global, para cálculo de armazenamento de carbono numa floresta ou num bioma, considera, por exemplo, 40 centímetros de profundidade no solo para ver quanto de carbono tem ali, quanto de matéria orgânica tem ali. Isso é aceitável porque os standards foram desenvolvidos em solos onde você tem, mais ou menos, em média, 40% de profundidade de material orgânico depositado. No Brasil, a gente tem um material orgânico depositado até quase dois metros. Então, isso é uma conversa nova para quem ficou fazendo o standard por vários anos. De novo, vamos lá. Isso vai acontecer o tempo todo. Mas, de novo, vamos lá. A gente precisa ter metros tropicais? Sim, precisamos. A gente está fazendo em Piracicaba o centro de carbono de solo com já financiamento de 40 milhões de dólares. Pronto, está saindo. Mas, o que você tem hoje? Por que você tem esses standards verra? Porque você tem um vácuo regulatório em cima do artigo 6 do nosso centro de Paris. Se você tem um vácuo regulatório, aparece uma ONG, o verra é uma ONG, que estabelece o standard ABCD. Se você quiser utilizar, utiliza, senão cria o seu. Então, na verdade, o que está acontecendo... A conversa começa assim. É, mas, de novo, o que está acontecendo, o verra, o gold standard, são ONGs. Não é como existia no artigo 12 de Kyoto que tinha uma regulamentação internacional do artigo 12 de Kyoto. Então, você está descontente com essa metodologia? Cria a sua. Cria a ONG, carbono Brasil, sei lá o que, inventa. Porque, só acontece isso porque existe o vácuo regulatório aí, em cima do artigo 6 dos acordos de Paris. Quando vai ter esse vácuo? Até quando vai ser o vácuo regulatório? Eu imagino que daqui uns 5 anos, pelo menos. Pelo menos. A gente não consegue aprovar um projeto de lei no Brasil de mercado de carbono? Faz 8 anos que vai ser discutindo isso. O estabelecimento do mercado de carbono, ele vai ser resultado desse amadurecimento. Certamente, mas, enquanto isso, não adianta eu ficar reclamando da verra. Ou eu uso a verra ou eu crio o meu. Nessa linha, aproveitando, vou passar até para viver, o clima, o que está acontecendo em termos mundiais com esses conflitos na Ucrânia, conflito em Gaza, conflito, movimento de eleições que vai ter nos Estados Unidos, que a gente não sabe o que vai sair. Vocês veem esses movimentos como instabilidades que podem atrasar ainda mais a possibilidade de chegar em acordos nesse sentido? Ah, sim, porque sempre dificulta guerras, conflitos. Imagina o Trump nesse negócio. O Trump com a possibilidade de retorno. Então, assim, tem toda essa... Com certeza, isso complica. Mas, assim, voltando um pouco, falando dessa questão da regulamentação também, por que tudo isso é importante? O Brasil, por exemplo, ele tem algumas regulamentações já também, até por força de ONGs que também acabam, atuaram e demandaram isso. Por exemplo, essa parte do agro, as empresas frigoríficas, elas têm hoje compromissos públicos assumidos de monitoramento das fazendas produtoras. É claro que a gente pode apontar um monte de defeitos de como isso é feito, mas evoluiu muito nos últimos dez anos. é inegável o que mudou. Então, essa responsabilização das empresas... Então, você estava dando o exemplo do frango, eu fiquei pensando nos frigoríficos também. Que, para esse produto entrar na Europa, existe essa questão de que eles precisam ter segurança de que foi seguida uma metodologia, ali minimamente aceita, e onde, pelo menos, a maior parte das empresas adota, e que esse produto ele é legal para ser comercializado, ele pode ser exportado. Então, acaba criando uma barreira também, mas eu acho que, de outra forma, isso melhora os processos e você começa a olhar melhor para o seu negócio. A questão dos conflitos, eu acho que pode sim atrasar, mas eu acho que a coisa está tão emergente, está tão urgente, que é inevitável. Eu acho que, por mais que tenham alguns atrasos, alguns recusos, principalmente por parte dos Estados Unidos, quanto a essa questão climática, mas eu ainda acho que vai acabar acontecendo anyway. Eu só queria pegar um gancho, sabe quanto tempo existe o mercado de carbono na Califórnia? Não tenho ideia. Há 25 anos. A gente está discutindo o mercado de carbono no Brasil esse ano. Então, assim, claro que você tem influência nessas coisas que são políticas, mas quem quer fazer, faz. A Califórnia faz há 25 anos. Vários Estados americanos já têm os seus mercados independentes. A China tem mercados provinciais de carbono. Então, veja, a Rússia eu não sei. A China eu tenho certeza, os Estados Unidos eu tenho certeza. A gente tem o mercado voluntário no Brasil. Perdão? Nós temos o mercado voluntário. Sim, mas não estaduais, eu estou falando do Estado. O voluntário é global, eu estou falando do Estado. Então, você tem hoje mercados estaduais que acontecem em N lugares do planeta. O mercado voluntário existe globalmente e é o VERRA. 85% do mercado voluntário no mundo é do VERRA. Então, você vai usar o VERRA ou não vai? Pode criar o seu, mas 85% desse mercado é isso. Então, o que a gente precisa entender é, legal, a gente está atrasado, sim, a gente está atrasado para caramba, mas como é que eu faço essa coisa evoluir rapidamente? Eu tenho que ter uma discussão mais madura do ponto de vista de, em vez de ficar reclamando, ah, porque não tem metodologia de solos tropicais, ah, porque não sei o quê, é, porque os gringos fazem as coisas e não consultam. Criamos nós. Criamos nós. Então, eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais madura e as empresas fazem isso. Eu trabalho com quatro empresas que estão criando a sua própria, não metodologia, mas a sua própria rastreabilidade de processo, independente do parâmetro O, B ou C. Porque elas sabem que quando tiver o parâmetro O, B ou C, ela só pluga no que ela criou. Isso existe e está acontecendo. E essa empresa, só para vocês terem uma ideia, acho que ela deve ter uns 12 mil fornecedores. Imagina, cada um dos fornecedores tem que fazer isso. E os fornecedores não são tão grandes quanto ela. Aí quem paga a conta dos fornecedores? Essa é a abordagem. Acho que a gente, é uma discussão mais madura do que a discussão de, oh, meu Deus, como a gente vai fazer, os gringos fazem tudo e a gente não faz, fazemos nós. Acho que a gente tem maturidade para isso. Eu acho que um gancho para a questão geopolítica, porque eu acho que o que a gente está percebendo, e eu concordo com você, a gente tem uma situação que está dada. A questão da seca vai vir com geopolítica, sem geopolítica. Se eu sou uma empresa de saneamento, dependo de quatro bacias para levar água para uma cidade, as quatro bacias são instáveis, tanto faz a geopolítica, isso se impõe. Comida, a gente precisa produzir, a gente, enfim. Então, acho que tem uma realidade que se impõe, mas eu acho que onde a geopolítica e a política em geral, ela tem um papel aí que pode ser catalisador, mais ou menos catalisador, é exatamente como é que você financia essa transição. E aí sim, a gente tem uma série de fatores que podem facilitar ou não. Então, quando a gente tem um movimento que é real, de investidores que pedem mais informações e tomam decisões em função dessas informações, é uma forma de gerenciar risco sobre o seu portfólio de investimentos. E isso, o geopolítico vai, de certa forma, deslocar, mas precisa, a gente descobriu, globalmente falando de mitigação e de transição, que a gente vai precisar de muito mais dinheiro nessa conta para poder ajudar os fornecedores de todas as cadeias que estão sendo impactadas por esse novo entendimento de que muitas cadeias vão ter que entrar no jogo. Então, eu acho que na questão do financiamento dessa transição, as questões políticas e geopolíticas em geral são importantes. Porque, por exemplo, a Europa está, tem o New Green Deal, que está provocando, em parte, essa grande onda, ou várias ondas de novas regulamentações que nos afetam como exportadores, ou porque muitas multinacionais europeias trabalham aqui, ou porque os Estados Unidos também têm agora regulamentação para as suas multinacionais que trabalham aqui e as suas cadeias. Então, a gente vai ser impactado de qualquer forma. Agora, essa mudança, o New Green Deal e todos esses movimentos, e a China também agora vai soltar um pacote de regras para os seus fornecedores, de quem eles compram, porque eles querem mostrar para a Europa que é para quem eles vendem, que eles também entenderam as regras do jogo. Então, tudo isso, eu acho que esse movimento não para, como não parou na Covid. A gente vê a Europa sendo muito firme, dizendo, nesse momento, mais do que nunca, a gente quer colocar o dinheiro na direção dos incentivos certos. Agora, quanto de incentivo você vai acabar desviando para a guerra, ou para fatores que se rompem por causa da guerra, eu acho que isso é uma discussão que pode ser relevante para essa agenda. Agora, eu não vejo isso tão forte no Brasil por causa disso. se a gente tem uma adaptação, fazer os sistemas de rastreadibilidade por setor, por cliente, ou porque é regulado, que a gente está atrasado, tem lição de casa para fazer para caramba ainda. Não é que a gente está na ponta da conversa, na minha opinião. Bom, vou começar a puxar aqui as perguntas que estão vindo da plateia e continuo aí convidando vocês a continuarem a fazer perguntas, mas já tem bastante aqui. Vou começar com a primeira pergunta da Viviane, Gáspary. Como está o processo de inserir esse tema relevante nas escolas? Pois, até as escolas estão sendo inseridas cada vez mais no mundo cibernético. E ela emenda com uma segunda que eu vou juntar aqui. Se, na percepção de vocês, o lado bom e ruim dos jovens estarem cada vez mais cedo tendo acesso a informações virtuais. Virtuais. Imaginam, não está na pergunta dela, mas que podem ser fontes confiáveis ou não confiáveis. Enfim, a gente, nas escolas, eu acho que tem também o papel de conscientização, que é importante ter, porque a educação começa ali da base mesmo. Eu acho que os mais jovens, eles têm hoje consciência de várias coisas que nós, quando jovens, não tínhamos. Então, eu vejo pelas minhas filhas mesmo, já existe uma consciência do básico de reciclagem, de consumo de água, de todas essas coisas. Então, eu vejo, é importante educar também, para também evitar a questão do lixo na rua. As pessoas ainda, com tanta enchente que a gente tem em São Paulo, em outros estados do Brasil, a gente ainda vê muito lixo na rua. E é uma coisa que entope os bueiros, você não precisa ficar. Então, na escola, eu acho que isso fortalece bastante. ótimo. Tem uma pergunta do Thales. Interessante ouvir sobre a padronização pela ótica de engenheiros e auditores que aparentam ser bem distintas em alguns momentos. Mas, no final, a gente... Vocês poderiam comentar o foco do IFRS, S1 e S2 nesse contexto? Pois entendo que o nível de detalhamento da padronização metodológica das propostas internacionais no campo da contabilidade está mais voltado para a padronização de divulgação do que de mensuração. O que vocês pensam sobre isso? Eu posso colocar um ponto meu ainda? Será que é uma questão... E o quanto que isso não pode expandir para ser algo do negócio e não restrito à contabilidade? Deixa eu tentar responder isso rapidinho. Eu acho assim, demonstração contábil e padrões contábeis é uma coisa completamente diferente de rastreabilidade. rastreabilidade, padrões de traça vanity, como a gente fala, é completamente diferente. Então, se vocês contábeis, você tem que fazer lá do jeito que tem que ser feito e publicar aquilo e acabou. A gente estava conversando até antes da conversa aqui que em 2001, por exemplo, eu tive que assinar um relatório do Itaú junto com o meu auditor. Eu, eu trabalhava numa Big Four, eu, como sócio de consultoria, assinando como sócio de auditoria. porque não tinha padrão, entendeu? Não tinha, eu estou falando de 2001 e eu estou falando do relatório do Itaú, não estou falando do... Então, hoje você tem esses parâmetros e o IFRS é um parâmetro contábil que vai crescer. Hoje eu recebi os padrões contábeis brasileiros já estão em consulta pública. Então, isso são padrões contábeis que vão existir sempre e precisam ser normatizados e ponto, acabou. Como você chega a isso e isso aqui é diferente? Como é que eu chego, por exemplo, num vínculo de rastreabilidade de um determinado produto ao longo de uma cadeia de processos? Aí é outro standard, é outro formato. Agora, a demonstração contábil disso é claro que vai ter que ser padronizada, é a menor dúvida. Mas é importante colocar que o S1 e o S2 ele é o começo. Ele é só o início. O S1 aqui, a gente tem um público de administradores e contadores, o S1 seria o paralelo da nossa estrutura conceitual na contabilidade. Então, eles são diretrizes bem gerais, realmente, e aí ele foca muito mais na questão da divulgação. Já o S2 ele está mais voltado para os aspectos do clima. Mas, assim, vão ter vários, vão ter o S3 de biodiversidade, vai ter o S4, vai ter uma agenda do ISSB que está sendo seguida lá. E como a Neomara falou, os standards eles olham para o passado realmente. Então, são discussões que aconteceram lá atrás, que passam por especialistas e todo o processo, do processo de audiência pública para realmente depois virar uma norma. Então, o S1 e o S2 é só o começo. Muito em breve teremos outros. e a importância do Brasil com essa questão do CBPS que ontem foi divulgado também aqui no Brasil para audiência pública é a tradução do S1 e do S2 no Brasil. Então, no processo de audiência pública é conduzido pelo Conselho Federal de Contabilidade, então está ali até junho para receber comentários. Mas, ele é a tradução da norma internacional. E se eu puder só acrescentar para quem não segue essa agenda o tempo todo, o ISSB, que é o International Sustainability Standards Board, ele foi uma coalizão de uma série de movimentos por estandardização que aconteceu. E ele aconteceu globalmente. E a CVM é a primeira reguladora de mercado financeiro, de mercado de bolsa de valores, que adota integralmente o que o ISSB, que é esse standard global para os relatórios dos listados, adota integralmente isso e regula. Então, já deu prazo, então todo mundo vai começar a se preparar. E quando você começa a se preparar para isso, você já sabe que vem os outros. E agora a gente tem, na verdade, a Europa, que tem o EFRAG, que define lá, já alinhado também com o ISSB, e a China, que não pode se alinhar com os standards internacionais, mas ela dá declarações com o mesmo conteúdo. Então, é um movimento mesmo. por isso que a questão geopolítica, voltando, ela não é tão relevante nesse nível, mas na hora de financiar, porque o que, só deixa eu chutar a bola para um outro pedaço aqui do campo. A qualidade das informações dessa, sobre isso, sobre impactos climáticos, sobre resultados financeiros, das empresas, não é alta. A qualidade dessa informação é sofrível. É sofrível. Se a gente, às vezes, reclama da qualidade da informação financeira, comercial, de RH, você imagina o que é? A qualidade. Em qualquer empresa, e eu falo de boca cheia, grande ou pequena ou média, qualquer empresa tem um sistema de gestão, para voltar aos sistemas e compliance, de qualidade dessas informações, pífio. Por que é pífio? Porque, antigamente, você meio que acompanhava só para entender um pouco o jogo. agora você tem que acompanhar para relatar para o seu conselho, para o seu investidor, para o banco, para o regulador. Então, a qualidade, você vai expor ali, é completamente outra. Algum exercício foi feito pelas empresas que fizeram relatórios de sustentabilidade, porque elas têm asseguração. Então, tinha que ir lá, dar pelo menos um jeito de que alguém verificou e tinha alguma rastreabilidade, tinha algum processo por trás, porque os auditores entram em campo ali e cobram processos. Mas a gente está falando disso em uma escala completamente diferente do que a gente viu até agora. E isso é importante para todas as áreas da empresa, voltando a um pedaço da pergunta. Isso, há muito tempo, deixou de ser uma pergunta para a área de contabilidade ou de compliance. Certamente. Eu acho que você está sendo muito otimista, falando que é pífio. Mas é, então, não é uma coisa de todas as áreas. Eu não sei abaixo de pífio que tem, mas... É abaixo de pífio submarínico. É importante, a gente está nas empresas, a gente está todo dia lidando com esses dados, a gente está tentando orientar, a gente está montando rastreabilidade que ainda não tem regulação, mas a gente tem um monte de regulação que vai ter que dar dados. E antes de dar dados para o regulador, a gente precisa desse dado para tomar decisão, e o nosso dado para tomar decisão é ruim. E aí estamos todos no mesmo barco, precisamos nós todos pensar que tipo de dado é esse que eu tenho na minha frente, no meu cotidiano, para agora lidar com toda essa mudança no contexto da regulação, da inovação, do cliente. Acho que esse é um ponto bem relevante para pensar em todas as áreas da empresa. Perfeito. Eu provoquei aqui, agora eu estou com um problemão, porque tem um monte de pergunta aqui. Acho que tem uma pergunta do Vertamati, falando sobre a falta de bom senso, que eu imagino que tem a ver muito com o que vocês já falaram. E tem várias perguntas aqui sobre a eleição dos Estados Unidos. Tem aqui Davi Melchara, perguntando se o Donald Trump na presidência seria um risco para essa regulamentação dos acordos. Tem também aqui do Guilherme Dutra, perguntando se a eleição ou não do Donald Trump implementaria nessas regulações e também do Emerson nesse sentido. Vocês querem falar alguma coisa a mais sobre a eleição americana em específico e o possível impacto? Eu acho que a gente tem que olhar a eleição americana do ponto de vista global, mas eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, que é as regulações locais. Então, nas regulações locais americanas, o Donald Trump pode dar um pontapé no traseiro do mundo, mas os Estados americanos estão fazendo o seu nível de casa, aquilo que eu falei da Califórnia, aquilo que eu falei de outros Estados. Eu acho que de todos os Estados americanos parece que tem 14 Estados que já tem uma regulação estadual. E eles têm capacidade de fazer isso. Tem Estado que tem pena de morte, outro não tem. Eles têm autonomia legislativa para fazer isso. Então, do ponto de vista global, certamente o Trump vai dar um pontapé no traseiro nos acordos globais, não tem a menor dúvida disso. Mas, do ponto de vista local, ele vai ser pressionado a fazer alguma coisa, porque existem vários grupos de pressão, não só nos Estados, mas de setores econômicos. Por exemplo, a agricultura americana está olhando esse negócio e, bom, preciso resolver esse problema. Talvez o único setor que não pressione o Trump seja o oil and gas. Não sei porquê, mas, enfim. Não, mas eu acho que isso é... Vou fazer dois comentários interessantes. Uma nisso, é muito importante. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu tive que escrever um artigo sobre como que os grandes investimentos do petróleo, se eles estavam transitando ou não para outros negócios. E o negócio de petróleo e gás, os investidores de petróleo e gás que mais investiram em outras fontes de energia são os árabes. Então, todos os fundos, inclusive familiares, donos de pensão, do mundo árabe, há muito tempo... Eu vou te dar uma informação, talvez seja interessante. A sal de aranco... Isso. Já tem uma companhia para elaborar carbono no Brasil. Exato. Então, a gente... Eu concordo com isso, que o contexto americano não é o Trump e não é a sua eleição. Durante, no meio do mandato do Trump, na COP de Bonn, o standard, as empresas americanas eram o maior da COP. A COP é a Conferência das Partes do Clima, que acontece todo final de todo ano. E os empresários americanos foram lá para mostrar que eles tinham uma agenda que é de negócios, não é a da política do governo. Então, tem os lobbies de proteção dos seus interesses. É também importante pensar que o setor que investe em petróleo dentro dos Estados Unidos também mudou sua matriz de risco. Hoje, a gente tem documentos públicos que falam que o petróleo vai ser útil para a transição e a transição vai durar 20 anos. Então, é meio assim, tem uma máquina de facsímile, daqui a pouco ninguém mais usa. Então, tem uma discussão importante acontecendo independentemente, acho que, dessa reunião. Mas acho que a Viviane tem alguma coisa. Eu ia falar dessa questão do Trump, porque eu lembro que quando ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, ele falou exatamente isso. Eu fui eleito não pelos cidadãos de Paris, mas pelos de... não lembro qual cidade que ele mencionou. e agora, com essas regulamentações dos Estados americanos, ele vai ter que responder por isso também. Apesar que os Estados que estão regulamentando são todos democratas. Muito bem. Gente, a gente, infelizmente, encerrou aqui o tempo. Eu vou só fazer alguns comentários aqui de pessoas que mandaram perguntas. O Charles, ele tem aqui, apresenta argumentos falando sobre o lado bom do aquecimento e uma das coisas que a gente estava discutindo é que a gente não chama mais de aquecimento, mas sim de mudanças, porque tem lado que aquece, lado que esfria. E mudou. tem aqui também outras perguntas que foram feitas de S1 e S2. A Marta, ela falou também sobre regulamentação de carros elétricos, infelizmente, acho que não vai dar tempo de discutir. O professor Garcia também, S1 e S2. E Jocelene, sobre punições para quem descumprir essa regra. eu me comprometo a encaminhar para os palestrantes ou para os debatedores, perdão, ou vocês podem procurá-los aqui nos intervalos para trocarem essas ideias. Gostaria, então, de parabenizar vocês, Marco Antônio Fujihara, Viviane Bauer, Neymar Arbex, pela brilhante palestra, pelo brilhante bate-papo e pelo excelente painel. E gostaria, então, agora de convidar Patrícia Vieira, diretora de controladoria do grupo SBF, Guilherme Dutra, sócio da NOX, Milton Toledo, conselheiro da ANEFAC e CSO da TechSix Group, e o Gerson Greco, sócio da Presum, para entregar uma lembrança aos palestrantes. Por favor. E aguardem aqui para a gente tirar a foto. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.